É meu. É, que linda, Baby Alive. E vamos então começar a nossa aula, princesa? Sim. Então, como que a gente começa a aula toda vez? Com a outra. Não, então fecha o olhinho. Mãozinha de anjo. Papai do céu, muito obrigado por esse dia. Amém. Abençoe a minha família, os meus colegas e os meus professores. Amém. Sim. Boa tarde, coleguinhas. Como vai? Legal. A nossa amizade nunca sai. Legal. Faremos o possível para sermos bons amigos. Boa tarde, Bruninha. Como vai? Legal. Tchau. Bruninha, na nossa tela estão aparecendo os nossos objetivos da aula de hoje, que são desenvolver a audição e linguagem oral através das cantigas e conversas informais, identificar e nomear as formas geométricas, aperfeiçoar habilidades manuais e criar desenhos livres utilizando as nossas formas geométricas. Para a aula de hoje, Bruna, a gente vai precisar de duas atividades complementares. Olha só. Essa daqui, que é a da casa, que tem uma casinha desenhada. Nós precisaremos de uma folha em branco, cola, dois palitinhos de picolé e lápis de cores de cera que a gente sempre utiliza. Tá bom? Olha só, Bruna, a gente vai começar a aula e eu vou dar dois recadinhos primeiro, tá bom? O primeiro recadinho é que na sexta-feira não vai ter aula ao vivo, tá bom, mamãe? Tá. Porque, eu não sei se vocês já viram na Cirex, a gente vai preparar, né, a volta às aulas que vai acontecer na segunda-feira, tá? Sim. Então, na sexta não vai ter aula ao vivo. E a gente tinha colocado uma tarefinha como dever de casa, então a gente vai fazer juntos na aula, tá bom? Tá bom. Então, tá ok. Aí, o segundo já começam as aulas mesmo. O segundo recadinho é que na segunda-feira nós começaremos as nossas aulas. E aí, a gente precisa daquele requerimento, né, de que vocês optam ou não pelas aulas remotas. Se optar pela aula remota, por continuar a aula remota, precisa enviar por e-mail o requerimento. Caso a Bruninha vá voltar presencial, aí no primeiro dia de aula há autorização de que ela pode voltar às aulas. Ah, se aí na escola mesmo faz autorização na segunda. Isso. Se ela for presencial, né, aí leva lá e entrega na entrada. Ela falou que vai voltar para a aula. Isso, tô morrendo de saudade. E aí, entrega lá na hora da entrada, tá bom? Tá bom. Então, vamos às nossas atividades, Bruninha. Hoje, a gente vai falar de alguns assuntos, certo? O primeiro é a casa. Você mora em casa ou em apartamento, Bruna? Você mora em quem? Casa ou apartamento? Casa. Eu moro em apartamento, sabia? São tipos de casas diferentes, não é? Você conhece quem que mora em apartamento? A vovó, é? É. Pois é. E tem outros tipos de casa também, sabia? Tem a casa do índio, que fica no meio da floresta. Tem as casas de passarinho, que são ninhos. Tem a casinha do cachorro. Você tem cachorro, Bruna? Morreu. O Bruna morreu. Ah, que pena. Mas ele tinha uma casinha só dele, não tinha? É. Então, todo mundo... Ele nem morreu. É. E todo mundo tem uma casinha. E hoje, Bruninha, a gente vai conhecer uma casinha um pouquinho diferente. É com uma musiquinha. Não sei se você já ouviu, mas a tia vai passar agora para você uma musiquinha. Se você conhece, pode cantar junto com a música, tá bom? Então, se você ainda não conhecer, aí a gente aprende juntos. Vamos colocar um videozinho para você assistir. Só um minutinho, tá, Bruninha? Tá. Ele tá indo, viu? Vai aparecer aí para você. Já apareceu aí, Bruninha? Sim. Então, eu vou dar um videozinho. Vai começar, Bruninha. 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 A CIDADE NO BRASIL 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 Olha para mim sair. Aqui, ó. Olha, é todo. Ok. N. Já não, peguei. Peguei. Muito bem. Agora a gente vai fazer a casinha com as formas, tá bom? Com a cola e com as formas. Olha, agora é a casa. Ei, olha a casa. Ela tá vendo, não. Você tem que colocar aqui embaixo. Isso. Olha a casa. Você vai fazer a casa? Vai fazer uma casinha. Que linda. Faz a casinha aí que eu tô olhando. Acolha, mãe. Tem que ajudar para a mãe, né? A minha mãe dá louca e eu colo aqui em cima. Isso. Tudo bem. Cola. Passa o dedinho. Isso. Sim, embaixo. Isso. Olha que é o triângulo do seguinte, mãe. Qual que é isso aqui? Triângulo. Triângulo. Vou torta a sua casa. Nossa, Patia. Muito bem, Bruninha. Olha só como tudo comeu, ó. A minha casa é um prédio bem grandão, olha. E aqui, ó. A tia fez... A minha casa é grande, né? A tia tá muito tolta. É, a minha casa é grande. A minha casa é pequena. A sua escola é muito grandona. É muito grandona a minha casa. Porque lembra que eu falei que eu moro em apartamento? Eu moro num prédio. E eu fiz um sol aqui também, ó. Eu usei um sol. Faz aí. Eu vou fazer minha casa. Ou minha escola. Muito bem. Tá de parabéns, Abruninha. O que é isso aí? É aqui. É aqui. É aqui. É isso aí. Círculo. Círculo. Isso. Muito bem. Tem cadastro. Tá de parabéns. Muito bem. Agora, a gente vai deixar o dever da casa secando aí do ladinho. Desce, desce, mãe. Isso. Vamos. Agora vai fazer o outro. Pode terminar. A ti espera. Te dá as minhas. É o que é isso aí? Triângulo. Retângulo, né? Retângulo, né? Isso. Muito bem. Você usou todas as formas. Agora, fala comigo as formas. Triângulo. Triângulo. Círculo. Quadrado. Retângulo. Muito bem, Bruninha. Muito bem, Bruninha. Para a gente fazer a outra atividade, é essa atividade aqui, do jacaré. Olha. Calma. Tá bom. Nós vamos começar com uma musiquinha. Olha o jacaré aqui. A tia vai colocar aqui outra musiquinha para você ver, que é a do jacaré. Essa musiquinha a gente cantava lá na sala. Então, acho que você conhece. Ele abre a pedra e ele fez. Vamos começar com a musiquinha do jacaré. E aí, a gente pode fazer os gestos da musiquinha também. Olha, calma, o jacaré saiu. O jacaré a gente vai fazer assim, ó. Isso. Vou colocar a musiquinha. Já apareceu o oi para você? Não. Então, vai aparecer. Só um minutinho, tá? Apareceu. Apareceu. Então, a tia vai dar play. Play. Vamos fazer a mãozinha, ó. Vamos lá na frente. Eu conheço o jacaré. Cadê o vídeo? Esconde o marinho. Esconde o marinho. É o jacaré. Esconde o marinho. Cadê o marinho e o dedão do pé. Faz o jacaré de novo. Eu conheço o jacaré. E gostaria de comer. Esconde o seu doido. Esconde o seu doido. Cadê o jacaré. Cadê o jacaré. Cadê o jacaré. Esconde o meu dedão do pé. Faz o jacaré. Eu conheço o jacaré. Que gostar de comer. Esconde o seu doido. Esconde o jacaré. Cadê o meu dedão do pé. Eu conheço o jacaré. E gostar de comer. Esconde a sua boca e não o jacaré Come a sua boca e o dedão do pé Você escondeu, Pruna? Para o jacaré não pegar? Escondeu? Pois é, assim o jacaré não come Eu conheço um jacaré que gosta de comer Esconda seus olhinhos, senão o jacaré Come seus olhinhos e o dedão do pé Muito bem Bruninho Oi Oi Acabou todo As compras Porque lá está todo cheio Olha só, essa atividade aqui Ele tem um jacaré Está vendo? A gente vai pintar esse jacaré Eu vou pintar o jacaré Ai, que bonita Já sou eu Pode pintar com qual cor você quiser Se eu quiser Pinta de verde o jacaré É, vamos pintar da cor que você quiser também Pode fazer as bolinhas de uma cor e o jacaré de outra Eu vou pintar o meu jacaré de verde Não, mãe Eu vou ganhar Pinta de verde Você vai ferrar Vai ferrar, Felipe? É Sou rápido Devagar, para não passar daqui Para não ficar feio É porque eu sou rápido Os dentinhos Porque os dentinhos de outra cor Pinta só ele de verde Pinta bem bonito Com capricho Viu? Com capricho Dentro da linha Eu ganhei Eu ganhei Já terminou? Vou ganhar Vou ganhar Eu Eu também vou ganhar Você vai ver Que eu vou ganhar também Você vai ferrar Vai perder? Mãe Deixa eu mostrar Você não pintou tudo? Ganhei Ganhei Pinta tudo Que a tia quer ver tudinho pintar Você vai ferrar Ferrar Pode pintar as bolinhas Do jacaré De uma cor E o jacaré Da outra Pode pintar tudo Da mesma cor O importante É estar bem bonito Com capricho Tá bom? Tem que pintar tudo Essa parte branca toda Vou ganhar Assim não, Bruna Assim é o dedinho assim Não sei, mãe Sabe, uai? Sim É Como você vai pintar Segunda-feira? Sim Bem bonito Né, Bruna? É Capricho Com capricho? É Quem tá triste? O jacaré tá triste Não Tá feliz Jacaré Jacaré Dente Dente Jacaré Te comer as pessoas Vai comer as pessoas, né? Vai sim O jacaré vai te comer Eu também Eu gosto, jacaré O jacaré precisa Escovar o dente Então o pai vai comer Os dentes Então Tem que escovar Ele tem que escovar os dentes? É Olha Escova os dentes assim Não Escova em cima Só se lembrar Com Qual cor Que eu quiser Com a cor Que você quiser Pode sim É sim Olha o meu jacaré pintado Você ganhou Ele é verde E amarelo O meu jacaré ficou bonito Ficou muito bonito Agora Terminou? Sim Então Agora A gente vai precisar Da ajuda Da mamãe Porque a gente Vai cortar O nosso jacaré Pode ficar Eu fui Jaleta A Oi Minha x Está sem ponto Isso mesmo Sem ponto A mamãe está aí Para tirar o jacaré E vagar Mãe Não vai estragar Não vai estragar não Mãe Está Estadiciando Tá bom? Mamãe Está cortando Com capricho Né? É Você está bem Muito bem A gente vai cortar O nosso jacaré Bruna Para fazer Um Um Toche Corta esse Mãe Mãe Depois É A De Escolar Chanejinhos Depois Né? Uhum Tem cachorro Muito Grande Eu nem Gosto Cachorro Tem um Cachorro Grande É É Aquele Bem Ganhão Fez É O jacaré Que A calda De Jacaré Saiu Esse Menino Ficaram Comendo Com O jacaré Mãe A tampa Mas não Mas não Tem que colar A cola Bem aqui Olha Vai colar Aqui Olha Não cola Ainda Não Vê Um Um Fazer uma Coisa Primeiro Que Coisa Vamos Vamos Mostrar Terminou De cortar Mamãe Não Então Tá bom Tá Esse É Esse Esse Aqui É Minha Mãe É É A sua Mãe E Ela Ela Já Falava Muito Bem Né Agora Então A gente Sem ver Deve ter Crescido Também Né Bruna Mãe Pronto Cortou Jacaré Isso Cortou Jacaré Olha só Nós vamos Pegar A outra Folhinha Que a gente Separou Olha lá A folha branca E a gente Vai cortar Um pedacinho Assim De comprido Tá bom Pode dobrar Para marcar Um pedaço Assim De mais ou Menos Uns Três Dedinhos De largura Mais ou Menos Desse Tamanho Aqui Ó Vamos Cortar Ele Fazer A infância E arrumar O carro Rapidinho E ele Chega Aqui Né Mãe É Vai chegar O papai Para arrumar O carro Pronto Cortou A sua mulher Isso Aí sabe O que a gente Vai fazer Agora A gente Vai dobrar Para fazer Uma sanfoninha Ó Dobra Para frente Uma pontinha Depois Essa mesma Pontinha A gente Dobra Para trás Entendeu? Ó Uma para frente E uma para trás Uma para frente E uma para trás Deu para entender? Sim Então tá bom Aí a gente Faz até o final Assim É Jacaré Tem caldo Olha Tem aquela cola Aqui Para colar A caldo Jacaré Colar a calda No jacaré? É É depois Já já A gente cola Viu Bruna? É a calda Olha A calda Olha O jacaré Te mordeu Me mordeu Ah não Ih A barata No dente dele Mãe Olha Ele não escova os dentes E a barata No dente dele Vai fazer assim Vai ficar A sanfoninha Eu não queria te tocar Mãe Aí a gente vai colar O jacaré Na nossa sanfoninha A calda Vai colar Vai colar Vai colar Um pedaço Um Em uma pontinha A cabeça Na outra pontinha A calda Tá bom? Isso Vamos colar aqui primeiro Mamá Mas a calda Mas a calda É muito longe Mãe Uai Mas é pra É assim Que a gente vai Brincar com ele Ai Não Eu colo Mãe Cola Assim Isso Passa o dedinho aqui Agora a calda Cola O outro lado Cola Eu acho que é Assim Aperta um pouquinho Pra cola secar Mandei a mamãe Aí o nosso jacaré Vai ficar assim Ó Bruninha E aí Lembra do palito De picolé A gente vai Colar aqui Também Ó Um Na calda E o outro Na cabeça Pra ficar assim Aqui Aqui Mãe Tá bem? Colou lá Na calda Ou uma Né Aqui Uma Na calda Na calda É aperta Pra secar Aperta um pouquinho Pra cola secar Pra não Acabar com a nossa Brincadeira Né? Ai Não precisa apertar Não Vai secar E aí A gente vai ter Um jacaré Assim Ó Pega no palito Ó Descolou Assim Ó Isso Se quiser esperar Um pouquinho Apoia na mesa Aperta o palitinho Pra secar A cola Deixa secar Mas faz assim Né? É Depois faz Depois faz A gente pode fazer Cantar a música Enquanto o nosso Jacaré seca Vamos cantar a música Canta comigo Eu conheço Um jacaré Que jantar De comer Esconde Seus nariz Nariz? Cadê o nariz? Isso Se não O jacaré Come seu nariz E o dedão Do pé Eu conheço Um jacaré Que gosta De comer Esconda Suas orelhas Se não O jacaré Come sua orelha E o dedão Do pé Agora Agora vamos ver Se a Bruna Vai saber Eu conheço Um jacaré Que gosta De comer Esconda Suas mãos Isso Se não O jacaré Come suas mãozinhas E o dedão Do pé Muito Olha Olha O nosso jacaré Está pronto Aí a gente pode Brincar Com o nosso Jacaré Você gostou Do jacaré Olha lá Estou aparentando Você gostou Do jacaré Muito legal Não é? E aqui A barriguinha dele É uma Sanfoninha Ele é muito Grande Ele pode Ficar Pequeno Ou Grandão Olha Está ferrado Está errado Está não Está não É a sanfoninha Grande Pequeno Grande Pequeno Uma sanfoninha Essa nossa sanfoninha Não ficou direito Não Está certinho Boa A sanfoninha Da nossa aula Gostou da aula? A tia está falando Dá tchau Para o jacaré Oi jacaré Agora dá tchau Para a tia Su Vamos fazer a oração Para a gente Terminar a nossa aula Mãozinha de anjo Papai do céu Papai do céu Adelação de novo É Para a gente terminar a aula Faz com a tia Papai do céu Muito obrigado Por essa aula Abençoe Abençoe E nos proteja De todo o mal Amém E até segunda-feira Bruninha Eu vou esperar Eu vou esperar Você lá na escola Tá bom Beijo É para levar Essas atividades Complementar Tia Isso Ah tá Tá bom Tchau Tchau Tchau